Vlad e Nick Este é nosso serviço de carros Como todos os meninos, Vlad e Nick adoram consertar carros e brincar com eles Queremos fazer uma surpresa para eles e visitar a cidade das profissões Onde aprendemos tudo sobre o serviço de carros O cliente está na estação Aqui podemos jogar o jogo de vestir com o nosso personagem Escolha a parte da roupa que deseja trocar Muito agradável O cliente está na estação de patrulha Se você quiser comprar uma versão completa do jogo com bônus O cliente está Esta é uma estação de combustível Todo carro precisa de combustível para andar Papai vai nos mostrar todo o processo Abra a tampa do tanque de combustível O cliente está na estação de patrulha Esta é uma estação de combustível Todo carro precisa de combustível para andar Papai vai nos mostrar todo o processo Abra a tampa do tanque de combustível Puxa o bocal de gasolina Para o tanque de toque O número que você pode ver na imagem Coloque a tampa do tanque de combustível Enche os tanques com óleo E fluido de freio Pague com moedas Móvoas para caixa Demais Toque nas setas para direcionar um carro Puxa o bal Ado Sobe t Sobe 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 O cliente está no serviço de pneus Bem-vindo ao serviço de pneus Ajude Vlad e Nick a trocar uma roda Levante o carro, toque no botão para cima Esta roda pode cair facilmente Tenha apenas dois parafusos Precisamos colocar quatro parafusos firmemente na roda Abaixe o carro, toque no botão para baixo Obrigado Vlad Se você gosta de jogar comigo, por favor classifique Toque nas setas para direcionar um carro O cliente está na lava jato Este é o lugar onde limpamos os carros Ajude Vlad e Nick a lavar um carro sujo Tantas bolhas de sabão Sopre toda a água do carro Conseguimos! Toque nas setas para direcionar um carro O cliente está na lava jato O cliente está na lava jato Vamos pintar juntos! Escolha uma cor Comece a pintar Pinte tudo Mova o spray sobre o carro para pintá-lo Vamos polir a superfície Que belo carro! O cliente está na oficina O cliente está na oficina A fixação automática pode verificar o motor Ajude o papai a encontrar o que está quebrado Encontre a varia Toque na chave inglesa Coloque todas as engrenagens na posição correta Retire todos os elementos defeituosos e coloque-os na lixeira Defina novos detalhes sobre os seus lugares Enche os tanques com óleo e fluido de freio O cliente está na oficina Vamos atender o cliente Enquanto os clientes esperam pelo seu carro Nosso serviço oferece bebidas e entretenimento O que poderíamos trazer para você? Ops! Não desta vez Pense novamente Ótimo! O cliente está feliz! Ótimo! O cliente está feliz! Vlad pode encontrar o que está quebrado Então ele vai concentrá-lo Logo aqui está o problema Conecte os fios de acordo com a sua cor Recolha todo o lixo do interior de um carro Aspire todas as superfícies Conseguimos! Toque nas setas para direcionar um carro Toque nas setas para direcionar um carro Temos também Temos e fizemos! Nós temos